Oi gente, aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí. Porque hoje a gente vai concluir novembro com um tiquinho de atraso, porque eu estava ocupada vivendo. Então eu trouxe um apanhado de um resumo e tudo que aconteceu no meu mês aqui pra vocês. Pra gente conversar e debater e planejar dezembro, etc. Então vamos lá. Como eu falei, novembro foi um mês que eu fiz muita coisa. Eu fui no show do The Lumineers, que é uma banda que eu acompanho desde 2015, por aí. E foi uma experiência que eu tive sozinha, de ir pra São Paulo sozinha e andar de metrô, etc. E pra mim, pessoalmente, é algo muito fora da minha zona de conforto. Porque eu sou muito cagona, eu sou muito medrosa. Então me desafiar a sair do meu casulo, vamos dizer assim, foi uma experiência muito interessante, muito legal. O show em si foi maravilhoso, eu não tenho nada pra reclamar. Ele só... sei lá, a vibe daquele show, a energia do pessoal foi... foi assim, incrível. É... e eu me sinto muito feliz de poder ter tido essa experiência com eles. Foi um show maravilhoso. Eu fui também no show da Taylor Swift. Foi maravilhoso, tem vlog tanto do show do The Lumineers quanto do show da Taylor Swift aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E foi... Ambas as situações, ambos os shows foram maravilhosos. Da Taylor Swift, gente, que... Que... que espetáculo que essa mulher entrega. Sabe, sinceramente, foi assim, maravilhoso. E por fim, na virada de novembro pra dezembro, eu fui na Comic Con aqui do Brasil. Celebração de 10 anos do evento. É... e também foi igualmente maravilhoso. Foi minha primeira vez indo numa Comic Con, então foi algo que me expandiu muito a cabeça, vamos dizer assim. Eu pude conhecer vários artistas independentes, eu pude conhecer várias coisas novas que estão chegando aí na cultura pop. Então eu pude acompanhar filmes novos, séries, games e tal. Não é muito a minha praia, eu vou ser bem honesta agora. Depois dos quatro dias que eu fui, eu consigo concluir isso. Mas ainda assim, foi uma experiência que eu pude aproveitar ao máximo. Acho que eu posso dizer isso. Em contrapartida, novembro também foi um mês que... Muitas coisas clarearam na minha cabeça em relação a mim mesma e em relação a... Psicologicamente, vamos dizer assim. A minha terapeuta me abriu os olhos pra muita coisa, eu acho. Ela me fez abrir os olhos pra muita coisa. É... eu sinto que eu tenho muito mais noção... Pra definir o que eu tô sentindo e tentar fazer algo a respeito. E eu tenho muito mais... Eu não sei, eu tenho muito mais auto-noção, noção de mim mesma, sabe? Eu não sei explicar, mas o processo da terapia tem sido incrível e... Novamente, todo vídeo eu falo isso, mas se vocês puderem, tiverem a oportunidade, façam terapia. Porque é... cara, é bizarro e é maravilhoso. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo em si. Então eu trouxe pra música três, que foram assim o destaque. De novembro pra mim. E são músicas, honestamente, que não são das mais felizes, eu acho. É... são músicas mais de boinhas, não são músicas pop animadinhas, vamos dizer assim. A primeira é Angela, do The Luminers. Eu fiz questão de ouvir a discografia deles inteira antes do show pra eu poder relembrar todos os momentos e etc. Gente, eles tocaram até Gayle Song, da trilha sonora de... em chamas. Vocês estão ligados? Assim, maravilhoso, perfeito. Mas enfim, Angela, do The Luminers. Se vocês nunca ouviram falar de The Luminers antes, por favor, ouçam. Eles são assim... incríveis, tá? Impecáveis. A segunda música que eu trouxe aqui é Marjorie, da Taylor Swift. Que foi uma música que eu chorei ao vivo e eu sempre choro ouvindo ela. E... eu não sabia até então da história dessa música, mas aí depois eu vi uns vídeos no TikTok falando sobre isso. Explicando que a música é sobre a avó da Taylor Swift e que eles inseriram uma parte da música que a avó dela canta. Que a avó dela era uma solista... de ópera. É... e eles inserem um trechinho dela cantando no final. Gente, me arrepia aquilo de um jeito. De um jeito. Enfim, eu sempre choro e é uma música maravilhosa e eu acho que tem muito a ensinar. E por último, mais ou menos importante, eu não sei se essa música já tava no... concluindo outubro. Provavelmente ela tava, ou em setembro. Mas eu queria mencionar aqui, novamente, se eu já falei antes, o Noah Carran, tá? Mas eu queria pontuar a música Northern Attitude, tá? Que ele fez um feat com o Rosier. O fucking Rosier, tá? O homão... Olha... Rosier é um caso à parte. A gente um dia vai entrar... vai entrar no mérito do senhor... do senhor Rosier. Mas eles fizeram esse feat e ficou maravilhoso. Gente, o Rosier, ele solta um berro no meio da música. Que é assim, de arrancar a alma do corpo. Eu não sei explicar. Parece... parece... Eu não sei. É um negócio que você transcende. E é maravilhoso, tá? Então, essa música é brilhante. Pra mim, se ela... Se eu pudesse definir um personagem nessa música, especificamente, seria o Tobias Rhodes. Então, agora vocês sabem por que eu sou viciada nessa música. Eu relacionei diretamente ao Tobias Rhodes de All Rules It Here. Pra quem não conhece, é o meu livro favorito da vida. Que é escrito pela Mariana Zapata. Em breve, vem pro Brasil pela editora Charme. Que é a editora que publica os livros da autora aqui no Brasil. É... Enfim. Música maravilhosa, tá? Maravilhosa e me lembra muito o Tobias Rhodes. É isso. Next. Pra filmes e séries, eu não tenho nada pra mencionar, além de Gilmore Girls, tá? É uma série que eu tenho... Eu não sei se vocês conhecem a expressão binge. Mas é tipo assim... Sabe quando você... É quando você consome algo de vez em quando. Ou que é tipo um snack, um salgadinho. Um... sabe? Uma besteirinha, assim? Essa série tem virado o meu binge watching. Vamos dizer assim? Que é quando você assiste... Eu sei... Quer dizer, na minha concepção isso significa isso, mas... Sabe quando você vê uma série bem esporadicamente, mas quando você tá sem nada pra assistir, você sabe que você tem aquilo ali pra assistir? É isso. Gilmore Girls pra mim é isso. Quando eu não tô muito afim de ler, eu sento e vejo Gilmore Girls. E eu fico com vontade de ler na sequência. Não sei se é a influência da Rory, ou se é a vibe inteira da série, mas enfim. Eu terminei a terceira temporada, se não me engano, já. Tô no comecinho da quarta. Ou tô pra terminar a terceira, algo assim. E eu tô preocupada, tá? Porque falam que é a partir da quarta temporada que a Rory fica simplesmente insuportável. E eu tô preocupada, porque às vezes eu já tenho um rancinho dela. E inclusive eu até tava falando com o pessoal do Instagram sobre isso. E bastante... Porque eu tava... Qual que é a minha questão? Eu amo o Luke e a Lorelai. Eu sei que eles têm uma história que demora muito pra acontecer algo entre eles. E aí eu perguntei, compensa engolir o sapo que é a Rory pra poder ver o meu casal? Muita gente falou que sim. Eu tô com medo de me estressar e abandonar a série. Vou mandar real. Mas, por enquanto, tá tudo bem. Tá tudo lindo. É uma série muito cozy. Uma série muito abracinho, assim. Então, toda vez que eu paro de ver algum episódio dessa série, eu tenho vontade de pegar aqueles romancinhos de Cidade Pequena. É sobre. É sobre. Vamos às leituras do mês. Esse mês, ele foi... Ele foi... Ele foi diferente, tá? Ele teve uma configuração diferente. Vamos falar dessa forma? Pra começar, eu li seis livros, tá? Na verdade, foram cinco livros e um conto. E eu li um livro físico esse mês. O resto foi tudo no bonito aqui, no Kindle. Pra quem, inclusive, quer saber, o meu é o 11ª geração Paperwhite, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal comparando ele com o 10ª geração. É convencional, então, pra quem quiser assistir também, vai estar aqui nos cards. Mas, enfim, tô até lendo, assim, Perdão Mortal, bem por cima. Não comecei a ler direito, não enganchei direito ainda na história. Mas, enfim, falando sobre Kindle. Eu li um total de cinco, quatro livros e um conto no Kindle. Tudo através do Kindle Unlimited. Então, fazendo muito bom proveito das historinhas, graças a Deus. Vamos começar, então. Eu comecei em novembro lendo um livro que eu, particularmente, amei, tá? Eu não sabia nada da história. Eu não sei como que ela chegou pra mim, pra ser muito honesta. Eu não sei se foi um Reels, se foi uma postagem. Eu não faço a mínima ideia. Mas o livro se chama The Dragon Kings Meet, tá? A parceira do Rei Dragão. Não lembro agora se eu comecei ele no final de outubro e terminei no comecinho de novembro. Mas ele tá marcado aqui como finalizado dia 6 de novembro. E, gente, eu tava precisando tanto desse tipo de livro porque eu vou explicar. Eu dei quatro estrelas pra ele, tá? Mas ele é um livro que ele não tem absolutamente aprofundamento nenhum, tá? Ele não tem construção de universo. Você não sabe por que que existe aquela discussão política. Você não sabe nem o nome do continente que eles estão, tá? Você não sabe praticamente nada do universo. Por que que fulano tá desse lado? Por que que ciclano fez tal coisa? Você não sabe de nada, tá? É um livro que você fica, gente, mas o que que tá acontecendo? Mas o que te engancha, o que te amarra na hora é o romance. Quando eu tô tristinha, quando eu tô, assim, pra baixo, ou quando eu tô muito ansiosa ou muito estressada, eu tendo a pegar livros que não exijam muito do meu cérebro. Então, os romances nessa hora são, assim, ó, maravilhosos. Eu não vou pegar fantasia pesadona. E uma trope que normalmente se destaca nessa época da minha vida, que eu não tô muito feliz ou que eu tô muito estressada, ansiosa, etc. É aquela coisa da parceria, tá? É aquela coisa do Grumpy Sunshine, entendeu? Pra mim, isso é pré-requisito. E The Dragon King's Mate entrega isso, sabe? Porque a gente tem aqui uma vampira que ela e as outras irmãs vivem nessa ilha e elas não tão mais conseguindo sobreviver porque acabou o sangue e aí o que que elas fazem? Elas acendem uma grande fogueira pra chamar a atenção de um dragãozinho que tava planando por perto. O plano funciona, o dragãozinho pousa, se transforma num ser humano, olha pra essa menina que teve a ideia de acender a fogueira e fala assim, Minha. É isso, entendeu? Pra mim, foi o suficiente. Foi. Foi o momento que eu falei, não, pode mandar mais, eu aceito. Pode, vem. E aí, novamente, não tem profundidade alguma pra história. A gente não sabe por que elas estavam nessa ilha, a gente não sabe qual foi a treta que colocou elas nessa ilha, onde estão os outros vampiros, a gente não sabe de nada, entendeu? Só que o desenvolvimento do casal é uma delícia, é bestinha de acompanhar, entendeu? Porque aí, tem estágios que eles precisam cumprir da parceria e aí eles não querem cumprir a parceria, só que eventualmente isso acontece e tem uma tensão entre os personagens e aí tem essa coisa que bebe um pouco da fonte do Monster Romance porque ele é um dragão. Então, assim, é um livro que me entreteu, entendeu? Por isso que eu dei quatro estrelas. Se fosse pra eu analisar desenvolvimento de mundo e plot e coisas assim. Então, assim, esse livro, ele serviu pro que ele se propunha, que era me entreter, tá? E ele me entreteu o suficiente pra eu pegar a sequência. Em seguida, eu peguei The Dragon King's Hate, o ódio do Rei Dragão. Só que aí a coisa, a coisa desandou muito. Tá, eu achei interessante o gancho que fica do primeiro pro segundo livro. Eu achei muito interessante o que acontece de ruim no final do primeiro livro pra que venha o segundo. Só que o segundo foi muito mal desenvolvido. Até pros padrões que eu já estava, que não eram muito altos, justamente por não ter desenvolvimento, etc. Mas o segundo livro, ele foi ruim. Tá? Ele foi ruim. Porque o que que acontece? Esse livro, ele foi feito meramente pra encher linguiça. Entendeu? Porque o que que acontece? A gente descobre uma coisa no final do primeiro. Acontece uma coisa no final do primeiro. E você fala, nossa, e agora? E no segundo, eles ficam correndo em círculos. É só isso que eles fazem. Não encontram solução alguma. Entendeu? O plot que acontece no final do primeiro livro é maravilhoso. Só que, assim, na minha opinião, né? Em seguida, a resolução dele no segundo livro é tão básica. É tão conveniente. Que eu fiquei, ai, gente. Dava pra ela ter se esforçado um pouco mais, sabe? Em compensação, no final do segundo livro foi muito interessante. Porque foi um negócio que eu não estava esperando. Não sei se faria muito sentido... Um sentido muito conexo dentro da história. Eu acho que agora que eu terminei a trilogia, porque eu meio que li o terceiro nessa primeira semana de dezembro que eu tô gravando. Então, como alguém que já concluiu a série, eu posso dizer que eu não... O plot do final do segundo livro é meio jogado. Ele não tem muito fundamento. Você não sabe por que fulano faz tal coisa. E, tipo, não é motivo... Não parece ser motivo o suficiente porque não tem um background forte o suficiente. Então, agora eu faço análise da coisa como um todo. E aí, talvez eu puxe um pouco dessa análise, vamos dizer assim. Ainda assim, não tô falando necessariamente sobre o desenvolvimento do universo. Que eu fiquei... Confesso que eu fiquei um pouco curiosa. Queria que tivesse mais. Mas eu digo muito mais sobre os personagens entre si. O casal continua maravilhoso, tá? Mas, enfim, o segundo livro foi uma bosta. Eu dei duas estrelas. Aí, eu li um livro. Eu li um livro, que é a sequência de um que eu li, se não me engano, em outubro. Eu li Heartless, que é a sequência de... Qual que é o nome do primeiro? Eu esqueci. Da Elsie Silver, tá? O que eu li é o Heartless, que é o segundo. Que é sobre a melhor amiga da personagem do primeiro livro. Eu... Se você viu o vídeo anterior que eu falo dos concluindo outubro, etc. Eu menciono um livro de um cowboy, que ele monta em toro. E aí, tem a menininha, que ela é RP, ela é advogada dentro dessa empresa, tal. Então, é sobre a melhor amiga dela. E eu... Eu... Eu amei, tá? Eu amei esse livro. Ele foi assim... Maravilhoso. Ele me serviu absolutamente tudo, tá? Ele me serviu Grumpy Sunshine. Ele me serviu... É... Enemies to Friends to Lovers. Ele me entregou um Slow Burn maravilhoso. Ele me entregou uma química maravilhosa. Ele me entregou personagens incríveis, tá? Assim, eu não tenho um A de negativo pra falar desse livro. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. A gente tem aqui um pai solteiro. Eu não lembro o nome dos personagens agora, mas eu lembro do geral da história. A gente tem aqui um pai solteiro que precisa de uma babá que possa cuidar do filho dele durante o verão. E aí, a melhor amiga dela entra na história. Eu não lembro o nome dela. Eu queria lembrar o nome dela. Mas ela é ruiva. E eu me identifiquei muito com a personagem. Eu me identifiquei muito com a personalidade dela. Da forma... Solta, como ela lida com as coisas, vamos dizer assim. Obviamente que a gente tem um ponto bem diferente entre eu e ela. Que é o fato de ela seguir muito com a onda. E eu sou muito do controle. De ter noção de tudo que tá acontecendo. E me preparar e etc. Mas fora isso, o senso de humor. O jeito próprio da personagem, sabe? Eu achei muito autêntico. E me identifiquei muito. E achei o livro, de uma forma geral, maravilhoso. A gente tem um plotzinho delicioso lá no final. Muita gente não gosta, mas eu particularmente gosto. Então, de uma forma geral, foi um livro maravilhoso. O que me deixou, particularmente, com medo de pegar o terceiro e o quarto livro dessa série pra ler. Justamente porque eu não sei se eles vão fazer jus ao segundo livro, sabe? Mas, enfim. Conheçam essa série da Elsie Silver. Eu não lembro agora o nome da série. Pra ler um negócio da cidade pequena, com fazendinha. Ai, maravilhoso. E aí, o próximo livro que eu peguei foi um livro que eu ainda tava nessa onda. De livro de cidade pequena, romance, grumpy sunshine e tal. Que se chama Indigo Ridge. Da autora Daphne Perry. Aqui a gente tem uma pegada um pouco diferente. A gente tem aqui uma xerife que chega nessa cidadezinha pequena pra trabalhar lá. Porque o avô dela é o prefeito. Então, a gente tem aqui quase uma napple baby. E ela chega ali pra comandar a polícia. E a gente tem esse outro bof, que ele faz parte da família que fundou a cidade. Então, ele é bem relevante ali pra povoado, vamos dizer assim. Eu também não lembro o nome deles. Mas, aqui a gente tem um pouco de suspense. Uma coisa um pouco mais misteriosa. Porque eles acabam encontrando um corpo ali perto da fazenda desse cara. E aí, a xerife vai avaliar tudo. E eles começam a se envolver. E a gente tem aquela clássica. Clássica. Que não, eu não vi só isso em livro, tá? Eu já vi isso em série. Que a menina é nova na cidade. E aí, ela dorme com um cara aleatório. Pra no dia seguinte descobrir que ele é relevante. Ou que eles vão ter que conviver, sabe? É isso. E eu gostei do livro, mas ele não me... Eu não me senti convencida pelo romance, eu acho. Eu acho que os personagens ficaram muito rasos. Eu acho que o livro tinha muita abertura pra aprofundar diversos assuntos ali dentro. Então, a gente tem a personagem principal que perdeu os pais. E isso não é muito aprofundado. A gente não vê muito sobre o que isso causou pra personagem. A gente não vê muito disso. E eu acho que isso teria trazido uma profundidade muito legal pro livro. O personagem masculino, novamente... Eu não lembro nem o nome dele. Eu não lembro. Eu só lembro que ele era alto e gostoso. Já sabemos qual que era a função dele nessa história. Então, tipo assim, o romance pra mim não me convenceu. Foi uma leitura gostosa e diferente? Foi. Mas eu não fui convencida da forma como eu fui em Heartless, por exemplo. Eu dei três estrelas pra Indigo Ridge. E, honestamente, eu só comecei... Eu só peguei esse livro porque eu quero ler a sequência. Que eu não lembro agora o nome, mas ele é o da Capa Verde. Esse eu vi o pessoal falando nas redes sociais e não foi pouco, tá? Então, eu tenho... Eu tenho expectativas porque aqui a gente tem uma mãe solteira, aparentemente. E aí é outro carinha da família. Algo assim. Então, assim... As expectativas foram criadas, mas eu não sei. Não ter gostado tanto do primeiro livro me deixou meio... Será que eu já pego o segundo? Então, talvez eu pegue quando eu não tiver nada pra fazer, sabe? Quando a gente vai tipo assim... Ai, o que eu leio? Em seguida, eu fui pro cristal desse mês. Olha, até arrepia só de falar. Pro chuchu do meu coração. Pra uma das melhores, melhores baixas fantasias que eu já li. Não só em 2023, mas na vida. Não sei se vocês estão prontos pra aguentar o tranco. Porque eu não estava. Eu tô falando de Divine Rivals. Divinos rivais da Rebecca Ross. Esse livro acabou de ser lançado aqui no Brasil. Eu... Eu... Esperniei... Tá? Nos stories do Instagram. Tem vlog de leitura lá nos stories. Então, pra quem quiser assistir, tem um destaque no meu perfil. O que foi? O que foi? Esse livro? Basicamente, a nossa personagem principal, Iris, ela é uma garota aí de 18 anos. Acho que era isso. 18, 20 anos. É... Que trabalha como meio que estagiária dentro desse jornal. É... Como uma redatora, vamos dizer assim. E, basicamente, ela tá em competição com o Roman Kitt, que é esse outro jornalista dentro desse jornal. E eles estão competindo pela mesma vaga. Vamos começar por aí, tá? A gente tem um background aqui. Que existe uma guerra entre dois deuses. E a gente não entende muito bem o que que tá acontecendo, porque a guerra ainda não chegou até eles. A gente sabe muito pouco sobre os deuses e por que que eles estão lutando e quem que tá lutando. E como que é feita essa convocação. Por quê? O irmão da Iris recebeu um chamado... É como se fosse um chamado divino dessa deusa. E ele foi lutar por ela nessa guerra. Então, ela tava na escola nessa época, mas como ele era o provedor e ele teve que ir embora, ela teve que sair da escola, começar a trabalhar pra poder sustentar ela e a mãe dela. É... E aí... Olha, esse livro tem tantas camadas, a gente vai precisar sentar e cavar. Basicamente, a Iris tem essa máquina de escrever que a avó dela deu pra ela. E aí, ela tem um sentimento muito frustrante em relação ao irmão dela, no sentido de... Porra, você abandonou a gente pra ir lutar uma guerra pra uma deusa que você nunca viu. Sabe? Você deixou a gente se virando aqui pra... Sabe? Ela se sente muito abandonada pelo irmão. Então, em momentos em que ela se sente muito sobrecarregada, ela escreve cartas pra esse irmão dela e esconde debaixo da porta do armário. A questão é que quando ela abre a porta do armário, as cartas não estão mais lá. Então, na cabeça dela, ela acredita que essas cartas foram enviadas para o irmão dela, de fato. E ele tá lá no fronte recebendo as cartas dela. Porque ele prometeu que ele iria responder e até agora ele não respondeu absolutamente nada. Só que não é o irmão que recebe as cartas. É o Roman. O rival dela. A gente tem um... Rivais para amantes aqui. Raiz. Olha, até minha... Olha, eu tô muito arrepiada. E o livro, ele tem um crescendo que você não espera. Porque a partir de determinado ponto, a Iris toma uma decisão que altera todo o ritmo da história. Olha, eu me arrepio. Eu me arrepio demais. Pra quem gosta de romance nível Will e Tessa, é isso. Tá? Olha, eu tô muito arrepiada. É disso que eu tô falando, sabe? São eles, entendeu? Se vocês gostam dessa coisa meio gato e cachorro, sabe? Nível Judy Cardan. Eu... Vocês precisam. Vocês precisam ler Divinos Rivais. Tá? Essa é uma história que a gente não entende muito bem por que que tá tendo essa guerra e qual que é a finalidade dela e quem são esses deuses. Porque, como eu falei, ainda tá muito distante dos personagens. Mas conforme a gente avança, a gente vai aprendendo um pouco do passado. Então, a gente aprende um pouco dessa história, desses deuses. E até nisso, eu fiquei curiosa. Gente, esse livro aqui... Juro, eu acho que eu li esse livro aqui em dois dias. Tá? E eu fiquei completamente embasbacada. Gente, o Roman Kitt. Eu não posso entrar no mérito desse homem. Tá? Porque ele não é meramente o par romântico da personagem principal. Ele tem a carga dele de profundidade. Gente, esse livro, ele é sensacional. E aí você vê... Eles começam a trocar as cartas e você não consegue entender como que ele... Gente, gente. Você vê eles se apaixonando pelas cartas. Eu vou ter um troço, tá? Eu vou ter um troço. Eu vou ter um troço. Eu vou ter um troço. Esse livro aqui foi maravilhoso. Cinco estrelas favoritadas. Eu não aguento. Eu não tenho saúde mental pra esperar até o lançamento do segundo livro. Que é Ruthless Balls. Eu não tenho estrutura. Porque eu amei esse livro. Eu não posso... Eu realmente não posso parar pra pensar nesse livro. Porque eu fico biruta. Tá? Esse livro, eu vi muita gente da criação de conteúdo literário aí das redes sociais de fora falando. Eu vi muita fanart desse livro. Gente, valeu cada centavo esse livro. Tá? Valeu o investimento de tempo, de dinheiro. Tá? Porque o surto foi real. Eu senti a falta de ler um romance nível Yui Tessa, sabe? Aquela coisa meio ácida e meio literária e meio... Sabe? Um livro sobre histórias. Ai! Eu não aguento. Eu vou mudar de assunto. Porque eu realmente... Eu não tenho saúde pra falar desse livro. Eu não tenho emocional ainda. Eu só vou ter... Eu acho que eu só vou ter emocional quando eu terminar o segundo livro. E eu também não posso garantir isso. Porque eu não sei como vai ser o segundo livro. Eu acho que até o momento vai ser uma duologia. Mas honestamente, se essa mulher quisesse escrever mais 20 livros sobre esses personagens, eu leria. Inclusive, eu tô muito interessada em conhecer os outros trabalhos da autora. Porque eu vi que ela já escreveu bastante livro. Então... Mas como é que um dia vem aí? Não sei. E por fim, eu fechei novembro lendo um continho que eu terminei o conto falando... Cara... Eu quero um livro disso. Que foi o conto The Bookstore Sisters, da autora Alice Hoffman. Que, se não me engano, é a mesma autora do livro que inspirou o filme da magia e a sedução. É um conto que me lembrou muito da Nora, de Loucos por Livros. Não necessariamente o enredo, mas a aura da personagem, sabe? É... De não ter a energia de personagem principal fofinha, sabe? E foi maravilhoso. Eu quero muito ler os outros trabalhos dessa autora. Eu... Esse foi um continho hiper rápido que eu li. Eu li no ônibus indo pra São Paulo. Mas me deixou, assim, querendo muito mais, sabe? É sobre essa personagem que passou por muitos traumas na infância. Então, desde pequena, ela sempre quis sair daquela cidade em que ela tava. Que era uma cidade muito pequenininha. Era um vilarejo. E ela vai pra cidade grande assim que ela tem a primeira oportunidade. E aí, depois de um tempo, ela recebe uma carta da irmã escrito Socorro, me ajuda. Então, ela volta pra essa cidade pequena pra ajudar a irmã. Enfim, eu não vou dizer o que acontece porque pode ser spoiler, mas... É um conto que eu fiquei, tipo... Eu veria facilmente um filme sobre isso? Eu queria uma história mais profunda sobre isso? Porque a gente tem um romance, a gente tem o relacionamento das duas irmãs Que são o próprio Grumpy Sunshine mesmo. A gente tem essa irmã mais velha dessa cidade pequena Que teve que pegar as rédeas de muita coisa quando elas eram crianças. A gente tem essa irmã mais nova, que é, no caso, a personagem principal Que não aguentava mais estar ali e tudo que ela passou e etc. A gente tem muito ensinamento sobre como normalmente as pessoas lidam Dependendo da pessoa, diante de algumas questões Muitas fogem e outras tomam as rédeas Então, a gente tem uma reflexão sobre isso Mas, novamente, não é nada muito aprofundado E é isso que me doeu, tá? É isso que me doeu, porque eu queria que fosse aprofundado Porque tinha, tinha escopo, tinha sustância Pra aprofundar, entendeu? Gente, eu juro por Deus Não tem nem cinco páginas de romance direito nesse livro E foi o suficiente pra eu falar Eu preciso de mais umas 300 páginas Pra eu ver esse romance aqui desenvolver Sabe aquele tipo de romance Que o cara ali já é apaixonadinho desde sempre na menina? É isso, tá? Olha Eu não posso parar Novamente, igual o Divine Rivals Eu não posso parar pra refletir sobre esse conto Porque eu não fico saciada Eu fico ansiando Algo que eu não vou ter Que é um livro maior sobre essa história Tá? Então Foi maravilhoso Eu dei cinco estrelas E eu acho que eu até vou favoritar Porque De fato, foi um conto muito fofo E isso me deu vontade de conhecer os outros livros Da Alice Hoffman Inclusive Do Amor à Sedução Do Amor à Sedução? Esse que é o nome do filme? Deseja Sedução? Alguma coisa assim E por fim Pra gente já encerrar esse vídeo Vamos à minha TBR de dezembro, tá? Eu percebi que eu não gosto de ficar colocando Muitos livros e seguir muito a regra Tanto que a minha TBR de outubro pra novembro Era completamente diferente do que eu li Então eu gosto de escolher alguns Me guiar a partir deles E aí se eu tiver afim de ler outra coisa Eu não vou me barrar Na hora de eu ler Vamos dizer assim Tipo, que nem falei Já peguei o terceiro de The Dragon King's Fate E eu não Não Me culpei por isso Não tava na minha TBR Então assim Vamos que vamos O primeiro Que eu vou trazer aqui Me sentindo já vitoriosa Porque eu já avancei demais Nesse livro, tá? Ele tem mais de mil páginas E eu já tô quase chegando lá Que é Outlander 5 Esse é o livro 5? Livro 5 Ele tem aí suas 1120 páginas Eu já estou na 800 e pouco Então a meta É amarrar isso aqui E dar orgulho pra Cleita Que eu tô lendo em Buddy Read com ela A gente começou desde o primeiro livro A ler juntas E ano que vem Aí vem o livro 6 e 7 Então É... Eu acho que agora A história tá ganhando um ritmo Muito melhor do que no começo E... Aconteceu algumas coisas aqui Nas últimas páginas que eu li Que eu não tava pronta pra lidar E que me doeu Tá? É a respeito de um personagem E me doeu E não foi pouquinho não, tá? Enfim É... Quero conseguir Amarrar esse livro Quero terminar Ele agora em dezembro No máximo Comecinho de janeiro Não vou também Me forçar a ler algo Que eu não tô afim Porque Outlander eu pego Normalmente nos domingos Mas eu acho que eu vou tentar Abrir as sessões Durante a semana Vamos ver Não sei Não vou prometer nada Mas a meta é terminar ele Até dezembro Eu falei que a TBR é de dezembro Ou de novembro Mas é de dezembro O próximo é o livro Que a gente escolheu Pro mês de dezembro Lá no clube do livro Que eu tenho no Telegram Que é Love Light Farms É... Em português ficou Um namorado de Natal Da autora Baker Morrison A gente selecionou ele Porque ele tem a temática de Natal Então... Foi a maioria que votou nele Então eu já tava muito curiosa Pra ler esse livro aqui Então... Eu espero que ele entregue Ele é curtinho também Então eu acho que... Eu vou pegar ele lá pro dia 20 Pra eu ficar ambientada no Natal Vamos dizer assim O próximo que eu quero ler É um que já passou bastante A hype dele Mas que eu lembro de ter Tido muita vontade de ler Quando teve a hype Propriamente de ter Ele já foi lançado Já tem um, dois anos? Não lembro agora Acho que foi um ano Um ano atrás? Um ano e meio atrás? Que é Tudo que eu sei sobre o amor Da Dolly Alderton É um livro de memórias Pelo que eu entendo Uma coisa um pouco meio Talvez autobiográfica É... E eu quero ler ele No final do ano Sabe? Quase na virada Pra eu refletir sobre a vida E etc Eu acho que ele vai ser Vai ser uma boa Vai ser uma boa leitura de virada Vamos dizer assim E por fim O próximo livro que eu quero ler Esse mês É... O digníssimo Iron Flame Que é a sequência de Forthwing Que inclusive foi anunciado Que vem pro Brasil já Já tem capa Já tem nome traduzido Tudo lindinho E... Eu não sei ainda Como que eu não peguei Nenhum spoiler Sobre esse livro Tá? Eu não faço ideia Mas sigo firme E eu quero pegar ele Logo, logo Esse mês Assim que eu tiver Com a cabeça um pouco Mais tranquila Eu quero pegar ele E eu quero devorar E eu quero surtar Tudo de novo E as minhas expectativas Estão altíssimas E novamente Eu tô tão feliz Que eu não peguei spoiler Porque pra mim Spoiler é um negócio Que estraga, entendeu? Não é um negócio Que traz muitos benefícios Agora que eu vi Que tem um blurb Da Jennifer Allerman Trout Enfim É... Mais um livro Que eu quero ler em dezembro Espero conseguir ler esse aqui Porque esse aqui, né? Gatas é um calhavacinho Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo Me conta o que você leu em novembro E qual é a sua tibiar de dezembro Tá bom? Então é isso, gente Me beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima